Vamos rodar mais. Seguindo o fluxo. Niterói está se apresentando para o Brasil. E como está se apresentando bem. Mais uma área aqui verde. Vamos ver se... Não, aqui tem que ir só para lá. Olha. Olha isso. Que show, hein? Centro de Niterói, pessoal. Comércio aqui bem ativo. Muita gente na rua. Dos dois lados. Está vendo aí o pessoal. Aproveitando aqui o sábado. Rodando aqui nas ruas de Niterói, Estado do Rio. Estamos gravando aqui essa cidade também, aqui do Estado do Rio de Janeiro. E Niterói é uma cidade que nós temos uma audiência muito grande. Quero agradecer a todos os nossos telespectadores de Niterói. Pessoal que assiste o canal da TV Cachoeiro. E que participa, que comenta, que vibra com a gente. Um abraço para vocês, hein? Olha, sua cidade, niteroense, deve ser como é chamado quem mora em Niterói. Não sei bem, pode corrigir aí. Está se apresentando muito bem aqui na nossa TV Cachoeiro para todo o Brasil. Estão rodando. Olha essa árvore. Olha mais essa praça aqui. E mais um prédio bonito. Olha. Nossa, muito bonito ali. A gente precisa voltar e fazer aquele lado ali que é muito bonito. Se eu achar um jeito de voltar, vou voltar. Niterói, Estado do Rio. Linda cidade. Vai conhecendo. Complexo hospitalar. O hospital de Niterói. Bonito, hein? Espero que tenha saído aqui para a gente poder ver. Deixa eu perguntar esse senhor aqui. Estamos aqui em Niterói mostrando a cidade. Olha aí, vai vendo. Tem uma escultura linda ali no centro daquela praça. Olha aí, Niterói, gente. É Estado do Rio de Janeiro. Vamos vendo aqui a cidade toda para você ir conhecendo. Conhecendo a cidade de Niterói. Gente, como tem prédio bonito, como tem rua bonita, como tem comércio. Uma cidade arejada, muito gostosa de andar. Você vê que o trânsito flui tranquilo. Olha que bacana essa cidade de Niterói. Os moradores de Niterói devem ter muito orgulho de morar aqui. Pois é. É, à frente, mais um polo da Universidade Federal Fluminense. Nós já vimos um lá na outra filmagem. Ali, mais um polo. Onde tem aquele escrito em azul ali. Olha que lindo esse painel aqui nesta... Está olhado. É. Lindo mesmo. Olha que bonito. Cidade de Niterói. Como está se apresentando bem para o Brasil essa cidade. Parabéns, Niterói. Lindo. Lindo, lindo. Lindo. Temos uma telespectadora que mora fora do Brasil, mas é de Niterói, que tem orgulho de ser de Niterói. Fala, vocês têm que voltar lá, mostrar melhor a cidade. Nós estamos aqui, ó, fazendo isso em homenagem. Pois é. E homenagem a todos os outros também que pediram. Estamos rodando aleatórios aqui, tá? Em busca das melhores imagens para vocês. Mais um lugar bonito, parece um clube, alguma coisa assim, olha, cercado, pessoas fazendo caminhada aí dentro. Exato. Muita gente na rua, repara. Vamos lá. Mostrar agora aqui. Nossa, lindo lugar. Olha. O clube aqui que a Estrela falou, olha aí. O pessoal está jogando futebol aí. É. Um lindo lugar. Rua de Niterói. Vamos mostrando. Cada uma rua mais bonita que a outra, Adorado. É mesmo. Você olha as transversais. Também. E grande, hein? Aliás, Niterói é uma cidade grande mesmo, né? Grande, grande, grande. E aí, segue o fluxo? A frente ou a direita? A frente? Então vamos lá. Tinha dois fluxos? Direita, não. Esquerda. Falei errado. Tinha dois fluxos. Tinha dois fluxos. Tá bom. Acho que aqui está indo para a praia, né? Parece. Acho que sim. Está bem bonito, hein? Bem bonito. Bem bonito a cidade de Niterói, hein? Puxa vida. Parabéns mesmo aqui aos moradores. E muito limpa, muito conservada, tudo pintadinho. Muito bonita a cidade. Olha aí mais um local aqui bacana, olha. Está bem, parece histórico. Parece. Aí como é bom quando tem placa para a gente ler, porque a gente pode falar para as pessoas, né? Eu não vi. Se tinha, eu não vi. O pessoal que ajuda a gente aí no canal, vai escrevendo no comentário. É um colégio, colégio, colégio. Só deu para ler o nome colégio. Olha aí. Chegando aqui me parece ser na beira da praia. Parece ser a praia de Caruí. Vamos ver, vou confirmar já já.